vamos lá em corrida nova metamorfose 90 graus tem uma descida vertical total aqui nessa vamos ver como é que a gente vai sair estamos começando o desentorno tomara que ninguém pare na minha frente né aí beleza e começou engraçadinho o outro ficou com raiva foi de mim velho o que que eu tenho a ver com isso me erra aí amigo caí para o oitavo velho vocês estão de brincadeira comigo vamos lá ali é moto ah é a moto que voa já vou abrir a asa dela ali ae bater no chão mais rápido porque eu consigo foguete também mais rápido vamos lá vamos lá opa não cai tanto assim não o terceiro estava em oitava já tem uma coisa boa nisso aí volta aposentou beleza subida um monstro looping caramba a descida velho que louco bicho caraca que maluca essa descida gostei gostei aqui pega velocidade mostra em o que eu tenho a conta de fazer isso aqui né olha isso velho é meu carro sempre vai um pouquinho torto né mas tá valendo já tô na cola do segundo aqui já vamos pegar o vácuo dele e passar o primeiro ali subida um monstro também vai moto velho como assim ah tá é essa daqui e os caras estão caindo bicho mas não era ah tá dá pra cair quer dizer não precisa ir muito reto assim eita 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 caramba aqui não dá pra vacilar não ué volta pra aquela subida caramba eu tô em primeiro não tô em terceiro tentar pegar o vácuo dos caras aqui na descida ó tô chegando hein não tô longe não tô quase pegando o vácuo desse aqui ah não deu e agora é pra descer hein olha o cara fazendo as acrobacias opa opa tô muito perto calma isso opa quase que encosta aí aí dessa vez eu peguei o o carro numa posição interessante né da outra ih o cara ficou ficou maluco que foi agora quero ver em grid cheio e a corrida fantasma tá meio de boa tranquilo ó já começa com rocket quero só ver hein pelo menos aqui não vai ter o problema de alguém ficar parado na sua frente né foi dada a largada já saio com foguete ligado na toda opa quase hein agora vai ser o looping gigante caraca eu tava em quarto eu tô em décimo primeiro é na hora do looping não tem ninguém igual né fiquei até em primeiro a galera toda aqui por enquanto tá todo mundo junto já rodou um ali curva, curva eu não uso eu não uso turbo na curva não mas saiu da curva é direto os caras tão usando velho aí o que usou bateu se deu mal eu tô em sétimo sexto opa 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 calma aí calma aí vamos voltar isso agora sim geral aqui hein pelotão de elite tá todo mundo junto deixa eu ver ó um segundo só o primeiro de distância o último tá 27 segundos é deve ser aqueles caras que ficam parados se bem que eu já fui um desses caras né comecei a corrida eu acelerava e o carro não saia do lugar aí era bug mesmo da Rockstar falar nisso eu fiquei sabendo que agora vai ter microtransação em todos os jogos da Rockstar vai ter no Red Dead Redemption também se bem que microtransação aliás em todas as coisas dos jogos parece que a Take Two tá tentando fazer um esquema aí pra não ter né pelo menos não no GTA vamos ver se eles vão conseguir agora tô de moto se tiver vai ser complicado né na verdade já é complicado sai daí velho porque que eu tô fazendo no teto aí beleza se tiver microtransação vai ser complicado porque só quem tem grana que vai conseguir comprar as as coisas né no jogo os melhores carros os melhores as melhores aeronaves e tal eu lembro até hoje daquela que saiu era um jato de luxo que era 10 milhões em cada corrida tu ganha 5 mil quer dizer complicado né a galera ali no helicóptero vamos lá só acelerando aqui já tô em quinto já hein melhorou um pouco melhor do que tava antes pelo menos vamos ver aqui 3 segundos do primeiro lugar hein e ali a galera já chega detonando com o helicóptero e aí agora vou do lado de cá segundo olha quinto na hora do loop não dá pra saber não o resto da missão é essa aí vamo lá ainda tô em segundo então hein é achei que ia ficar em décimo primeiro agora e voltei pra quarto tá bom não é muito ruim não não é terceiro agora alguém se deu mal aí me amarro usar o looping quando eu tô no ar velho o looping não o foguete tá maldito aí vamo lá hein sobe essa parada tem que usar no momento certo senão já era eu até tava pensando em ir de cabeça pra baixo mas não vou não não sou tão bom assim na pilotagem olha os três primeiros aqui moleque vamos cortando aqui o máximo que der que é pra poder ganhar alguns milésimos de segundo em relação a eles vamo e aí e aí embora Galera não reclama não tem que pilotar se não pilotar não consegue aí eu quero só ver quando sai o GTA 6 Quando surge até a 6 os caras não vão nem comer, não vão dormir Ué, cadê? Ah, tá Achei que tava demorando demais pra poder trocar pra moto Vambora, hein Vou tentar não ficar no teto dessa vez Aí, a primeira deu certo A segunda também Vamos lá, tá chegando nos caras, hein Aliás, tô chegando lá, eles tão se distanciando Será que eu vou conseguir passar alguém de helicóptero agora? O cara tá bacana, velho Que papel, velho Vamos lá, a manha do helicóptero aqui é só fazer a curva fechada Pra poder ganhar alguns segundos Em relação aos... Pô, o primeiro já tá 4 segundos na frente, velho Que mentira é essa? Eu tô me dando mal nessas curvas aqui É o vento, tá batendo um vento aqui do lado E é culpa do controle também Sempre tem um culpado, né? Caraca, já pensou as continuadas dali? Os helicópteros iam explodir um atrás do outro Agora vamos ver a galera Sempre tem o mané que fica parado Aí, ó, a galera chegando Mais um Cadê? Cadê? Cadê o resto? 20 segundos, galera Pra vocês chegarem aqui Tem um vindo ali, ó Esse aqui passa O que tá atrás dele é que eu não sei se vai dar conta Passou arrastando 6 segundos O helicóptero bugando ali no canto Deitado Bom, galera, finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu Tchau, tchau